Valentina quer vingança. Eu estou disposta a arruinar a fazenda desse cretino. José Miguel fica na mão. O gado que eu tinha te prometido eu já vendi. E quer explicações. Valentina Vilaça! Você não precisa desse gado. Por que o tirou de mim? Pra lhe mostrar que posso mais do que você. Mas o encontro revela fraquezas. Por que me odeia tanto assim? Se é pelo beijo, é só pedir que eu lhe dou outro. A Dona. Nesta sexta, cinco e meia da tarde, no SBT.